Uma boa educação, principalmente de casa, você tem cidadãos que no futuro vão lhe dar menos prejuízo. Você vai gastar menos com segurança, você vai gastar menos com saúde, você vai gastar menos com todas as áreas da sociedade. Doutor, vamos agora para o seu lado adolescente aí, das suas peripécias de adolescência. Eu ainda sou adolescente. O senhor foi muito namorador, doutor? Olha, eu não sei se eu fui muito namorador, eu fui muito namorado. Eu acho que as pessoas mais me namoravam do que eu namorava. Eu acho que eu também tenho um pouco dessa coisa, porque a gente era muito inocente, né, para essas coisas. Era aquele namorinho.